A Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para discutir medidas de combate a abusos e maus-tratos a crianças e adolescentes em Mato Grosso. A iniciativa é uma ação conjunta entre essa Casa de Leis e a Câmara de Vereadores de Cuiabá. A audiência reuniu profissionais de diversas instituições que atuam no combate aos maus-tratos e violência contra crianças e adolescentes. A audiência foi requerida em conjunto pelo deputado Sebastião Rezende e o vereador Marcelo Bussic. É necessário que não só a Assembleia Legislativa como a Câmara Municipal possa debater o assunto, propor medidas e soluções. E não só a Assembleia Legislativa como a Câmara Municipal seja o indutor dessas ações nas outras câmaras municipais do estado de Mato Grosso. Os índices que têm ocorrido em todo o estado de crianças e adolescentes vítimas de violência é muito grande. Isso tem se demonstrado tanto nas delegacias quanto nos conselhos tutelares. Então eu acho que é o momento de se debater esse assunto, até para que nós possamos conhecer as causas, as implicações de toda essa problemática que é nossa e que precisa ser diminuída. Dados da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cuiabá apontam. Somente este ano foram 247 denúncias de estupro de menores investigadas, das quais 203 são contra vulneráveis, menores de 14 anos. Já as denúncias de maus-tratos chegam a 116, sendo 92 contra vulneráveis. Mais de 90% dos casos acontecem dentro da própria residência, onde não há testemunhas. Esse é um fato que o nosso estudo psicossocial, elaborado por assistentes sociais e psicólogos da DEDICA, Delegacia Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente, consegue detectar. Esse estudo é a principal prova que é encaminhada ao Ministério Público e depois é analisada pelo Poder Judiciário, por uma eventual representação ou de prisão preventiva, uma deferência de prisão preventiva, prisão temporária e até da própria denúncia. Vale ressaltar que nem sempre, como eu disse, nem sempre há testemunhas do caso e a criança não mente. Então, nesse estudo, consegue-se detectar se realmente houve um abuso ou não. Durante a audiência, a palestra ficou sob a responsabilidade da advogada e educadora Damares Alves. Ela integra a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que trata dos maus-tratos de crianças e adolescentes. Nós temos números que nos assustam. O Brasil é o quarto país do mundo que mais mata crianças, jovens e adolescentes. Uma a cada três meninas no Brasil é abusada sexualmente. Nós precisamos rever isso. E o que tem nos preocupado são dados como triplicou o número de estupro e abuso de bebês no Brasil. Hoje, nossa nação, ela ganhou o título de ser o pior país da América Latina para ser menina. E já somos o quarto do mundo em casamento infantil. Esses dados nos mostram que nós precisamos, com urgência, nos levantar nessa nação, nos estados, nos municípios, num grande pacto pela infância. A palestrante ainda tratou acerca do impacto causado pela violência na infância. Se você quiser destruir um adulto, o abuso dele na infância. O abuso sexual é uma das mais terríveis violências contra a criança. A erotização infantil é uma realidade no Brasil. O que que isso acontece? São jovens que vão crescer machucados, jovens angustiados, adultos destruídos. O representante da Secretaria de Educação de Mato Grosso apresentou o projeto Anjos da Escola, que há cerca de um ano é promovido em 24 unidades de ensino de Cuiabá, Vazia Grande e Rondonópolis. O projeto Anjos da Escola visa promover a prevenção da violência e da criminalidade nas escolas, bem como diminuir a evasão escolar, através de ações articuladas da rede de proteção integral. Ou seja, esse projeto trabalha com as instituições, articulando e promovendo a sinergia das ações dessas instituições. Os parlamentares ainda ressaltaram os próximos passos após a audiência. Nós temos aqui feito proposituras de projetos-leis que vêm a minimizar esses efeitos, ou criar aí campanhas de difundir junto às famílias a importância de proteger as nossas crianças, os adolescentes. A Assembleia Legislativa já tem feito essas campanhas de forma muito forte, muito presente. Então eu penso que o Poder Legislativo Estadual tem feito a sua parte. E quando nós convocamos ou fazemos uma convocação para uma audiência pública, da importância que tem essa, exatamente com esse propósito. Chamar a sociedade matogrossense para que ela possa discutir essa problemática. Essa foi a ideia de a gente fazer uma audiência conjunta, junto com o deputado Sebastião Rezende, para que juntos aqui a gente possa debater e a partir daí sair as medidas e soluções a serem implementadas através de projetos de lei ou ações junto a secretarias municipais, ou nessa rede de apoio na luta contra os maus-tratos contra a criança no município e no estado de Mato Grosso.